E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje é mais um vlog de leitura de A Caminho do Altar, que é o oitavo livro dos Bridgertons, que conta a história de Gregory e Lucy. Eu já comecei a ler, inclusive, e tô louca pra mostrar pra vocês todas as minhas reações com o livro. Lembrando que já tem vlog de leitura de todos os primeiros livros, só tava faltando esse e o último, que também vai ter vlog de leitura, tá? Por isso, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação também pra não perder nenhum vídeo aqui do canal, e compartilha com um amigo pra ele conhecer todo o meu conteúdo também. Eu vou deixar no card aqui em cima a playlist, tá bom? De todos os vlogs de leitura, e também a playlist dos meus reacts da série dos Bridgertons. Eu tô fazendo react de todos os episódios, então vocês estão assistindo junto comigo, eu tô adorando. Já quero outras sugestões de séries pra assistir junto com vocês aqui nos comentários. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar elas aqui embaixo pra vocês, e bora pro vlog de leitura. Gente, já comecei a ler o livro, e meu, eu tô chocada, porque tipo, ele mal começou, eu já tô amando. Já começa assim no ápice da história, que é ele indo até o altar tentando impedir um casamento. Só que eu, tipo, fiquei muito chocada, porque até agora a gente não sabe, tipo, a Julia Kim confundiu a gente, sabe? A gente não sabe se aquela menina do altar, ela vai dizer sim ou não, mas a gente não sabe quem ela é também. Porque já começa a história mesmo, falando que dois meses antes ele se apaixonou. Só que ele se apaixonou pela melhor amiga da principal, que é a Hermione. E a principal é a Lucy, né? E aí fica tipo, até agora eu não consegui descobrir se ele vai parar o casamento da Hermione, ou se ele vai parar o casamento da Lucy mesmo. Eu espero que seja da Lucy, né? Que ele, eu acho que é da Lucy, na verdade. Mas é muito engraçado, porque ele fala que ele se apaixonou perdidamente pela Hermione, e tipo, ele vai ficar com a Lucy no final. Quero muito saber como é que vai rolar isso, gente. Tô super curiosa, sério. Muito curiosa. Eu estou literalmente comendo esse livro. É muito bom, gente. Esse livro é muito bom. Eu tô numa parte que tipo, a Lucy e o Gregory conversaram, e parece que rolou um pequeno clima entre eles. Mas a Lucy jura que ela não está apaixonada. E o Gregory jura que tipo, qualquer pessoa pensaria em beijar a outra, assim, normalmente. E a Hermione conversou com ele no café da manhã, e agora ela está confusa entre ele e o Sr. Edmunds. Só que eu tô assim, mano, gente, se ela começar a ficar apaixonada pelo Gregory, ferrou. Ferrou a nossa vida. Algum momento vai ter alguma parte que o Gregory vai entender que ele está apaixonado pela Lucy. E agora chegou o irmão dela. Da Lucy. E eles não se viam há muito tempo. E tipo, provavelmente alguma coisa deve ter acontecido, sabe? Eu não sei. Assim, eu tô lendo o livro, e eu tô... Tá me levando a crer que a menina do começo, lá do epílogo, é a Lucy. Que ele foi pro... Ai, meu Deus. Que ele foi até a igreja pra acabar com o casamento da Lucy. É o que eu estou achando que vai acontecer. Na minha cabeça. Mas, cara, esse do livro dos Bridgertons é o que mais, tipo, eu tô comendo, assim, desde o começo, sabe? Tipo, desde o começo eu não tô conseguindo parar de ler. E é isso, gente. Eu não sei, tipo, o porquê, mas é uma história muito... Eu acho que é porque teve esse começo, sabe? Teve esse epílogo do casamento. Então, eu quero enlouquecidamente saber o que vai acontecer nessa história. E acho que é por isso que eu tô querendo ler, tipo, compulsivamente desde o início do livro. E é isso, gente. Sabe o que eu ia falar? Se você chegou nessa parte do vlog, comenta aqui embaixo outra série que vocês querem que eu comece o vlog de leitura. Porque tá acabando os Bridgertons. Eu vou fazer do livro E Viver o Feliz e Para Sempre também o vlog de leitura. Mas eu quero começar de outra saga, entendeu? Com vocês aqui. Eu só não sei qual fazer. Fica aí o questionamento. Gente, acabei de ler uma parte do livro que fala que, tipo, o Gregory descobriu um segredo sobre... Não, calma. Não. O Gregory falou pra Lucy que o irmão dela tá apaixonado pela Hermione, né? Que ele percebeu. Só que ela falou que não. E que ele sempre fala que ele é apaixonado por uma menina que um amigo dele apresentou pra ele. Tipo, eu acho que é a irmã do amigo. Que se chama Mary. E aí o Anthony fala assim, nossa, ele nem consegue disfarçar, nem é criativo. Pensou com ele, né? E eu tô achando, gente, que o senhor Edmunds lá... Ed... Edmunds? Não sei o nome. O cara que a Hermione é apaixonada. Eu acho que ele é o irmão da Lucy. E o irmão da Lucy tá apaixonado pela Hermione. Só que eles não falam, tipo, eles tão escondendo isso. Porque se você for ver a Lucy... Ela, tipo... Não sei, ela já viu os... Ah, sei lá, gente. Eu criei isso na minha cabeça. Eu tô achando que é real. Não tirem a minha... Não fale que ia mentira. Porque seria muito, muito... Muito bom se fosse isso. Ai, vou continuar lendo. Vou tentar. Ai, gente. Deveu uma picada aqui. Os gramas. Gente. Gente, olha o meu cabelo. Eu tirei as trancinhas ontem de noite. E aí, dormi. Eu gostei. Achei... Bem praiana, bem surfista. É... Então, gente, eu tô muito chocada com o que tá acontecendo no livro. E eu acho que esse é um dos livros dos Bridgertons que você mais quer ler correndo, assim. Porque as coisas acontecem muito rápido. E são, tipo, grandes eventos, assim. É... Coisas... Reviravoltas muito grandes. E aí, você quer, tipo, comer o livro, literalmente. Só que ontem eu fiquei lendo até umas duas horas da manhã. E eu tava morrendo de sono. Daí eu falei, não, eu vou terminar de ler hoje. E... Eu acho que vai ser o livro dos Bridgertons que eu vou ler mais rápido, assim. Porque, realmente, eu tô quase terminando ele já. E, gente... A... E não era muito do que eu pensava, tá? Eu... O Richard lá, ele... Ele levou a Emione pra passear. Só que aí, simplesmente, ele meio que seduziu ela. E ela também quis, né? Vamos ser sincera. E aí, ela ficou apaixonada por ele. Eles... Só que o... Eles tiveram que ficar noivos, né? Porque a Kate viu. O Gregory também. A Luz também. Enfim, a gente não sabe quem que tava lá no... Lá no jardim que viu também. E aí, depois de noite, o Gregory bebeu pra caramba. E... Ele não tava, tipo, triste. Porque, realmente, ele não estava apaixonado pela Hermione, né? Vamos ser sinceros. E aí, ele beijou a Lucy. E a Lucy beijou ele. E foi sensacional. Só que agora ela vai casar. Faz um mês que eles não se veem. E eu acho que vai exatamente pra cena do começo do livro. Eu já tô assim, ó. Segura, peão! Vamos ver como é que vai dar. Mas eu acho que ela vai acabar fugindo do altar com ele. Vai casar com ele. Se não for isso... Porque, ó, faltam muitas páginas ainda pro livro terminar. Então, eu tô pensando assim... Se ela falar não... Mas ela vai falar sim, eu acho. Tô torcendo aqui. Gente, acabou de aparecer... Acabou de aparecer a parte do... Que o Gregory fala do Hazzle Boy. Que é o futuro... Oh, minha TV nova. Que é o futuro marido da Lucy, né? Até então. E... Acabou de aparecer, tipo, pela primeira vez alguém que... É gay na série. Que o Gregory fala que o Hazzle Boy não gosta de mulheres... Do jeito que deveria gostar na sociedade, né? E... Achei isso intrigante. Porque não aparece muito, né? Em... Romances de época. Quer dizer... Eu não li outros, né? Só li... Os Bridgertons e... Ai, meu Deus. O Clube dos Sobreviventes. E a Jenny Austin, eu li. Mas... Até então não tinha aparecido. Eu achei super legal. Porque, tipo... É... Enfim, não aparece muito, sabe? Sabe aquela coisa de que a coisa tá indo muito bem pra ser verdade? E que falta um monte de páginas ainda pra se resolver? Então eu acredito que tem muito mais coisa pra resolver ainda. Ele pediu ela em casamento. Percebeu que ele ama ela perdidamente. Eu tô só assim. Ah, meu Deus. Só que eu sei que vai dar alguma coisa de errado. Pra depois dar certo, é óbvio. Pulo do gato. Mas vai dar... Alguma coisa vai dar errado. Não teremos a calma. Gente. Eu vou muito chorar. São três... São duas horas da manhã. Eu não imaginava o que isso aconteceria no livro. Gente do céu. O que que ela tá fazendo? Meu Deus. O Gregory foi lá. Voltou no começo do livro. E... Ela disse não. Tipo, quando ele pediu pra casar com ela no meio da igreja. Parou o casamento. Ela disse não. Aí virou uma super... Uma super... Briga. Aí a Hayaxin chegou pra ela e falou. Você não merece ele. Você é fraca. Mano. Eu tô chocada muito. Eu não quero que isso aconteça. Nossa. Parece muito lindo o final de... A corte... A corte de asas e ruína. Quando... Vocês sabem quando que é, né? Eu só tô conseguindo... Eu só tive vontade de chorar. Sério. Eu não... Não vou ser capaz... Nossa Senhora. Como que ela pode fazer isso? Gente, eu acabei agora de ler Caminho do Altar. E cara, que livro bom. Olha, sério. Eu acho que esse tá... Esse é o melhor pra mim. Não sei. Fica esse, o da Francesca e o do... Do Benedict. É um dos três. Mas esse eu acho que é o melhor. Porque tem muita reviravolta. E quando você acha que vai dar certo, não dá. E daí, tipo, quando você acha que vai dar certo, não dá. E aí, de novo, você acha que vai dar certo, não dá. E aí, vem esse final maravilhoso que você fica, tipo, meu Deus. Olha, sério. Sinceramente, ainda bem que eu tenho vocês aqui pra falar o que eu tô sentindo. Porque sabe quando você termina um livro? Você simplesmente não tem com quem conversar? Você não tem com quem falar? Você não tem com quem falar? Pelo amor de Deus, eu tô chocada. Eu quero viver dentro desse livro. Gregory e Lucy são maravilhosos. Sabe? Nove filhos, cara. Nove filhos. Quando eu vi que era gêmeo, eu fiquei, tipo, meu Deus. Perfeito, sabe? Eu acho que foi um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida. Se eu pudesse, todo mundo leria esse livro. Todo mundo leria esse livro, gente. É lindo. É lindo, 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 lindo. Eu só falo isso pra vocês, sabe? Leiam os Bridgertons. Eu vou fazer o vlog de leitura do último livro. Já são quase três horas da manhã. Mas, enfim. Eu vou fazer o vlog de leitura do último livro. Que ele... É... Continhos, né? Sobre... Sobre eles. Sobre os irmãos depois que casaram, né? Todos eles. E eu tô muito ansiosa pra ler. Porque, tipo, é meio que... Aquela sensação de matar a saudade. Eu tive isso com a Cotar. Quando eu li A Cote de Gelo e Estrelas. Que eu tava simplesmente, assim, sentindo falta demais dos personagens. Eu tinha acabado de ler. Porque, pra mim, era inadmissível acabar aquele universo ali pra mim. E... Eu li A Cote de Gelo e Estrelas. E, pra mim, tipo, foi um negócio pra acalmar a alma, sabe? E o próximo livro dos Bridgertons, com certeza, vai ser isso. Vai ser pra acalmar a minha alma. Pra, tipo... Eu entender que tudo ficou bem no final. Essa série vai estar lá pra mim a qualquer momento, quando eu quiser ler. Sério, eu queria muito morar dentro desses livros, gente. É muito bom quando você lê uma série que você se identifica. Que você gosta das histórias. Que você gosta dos personagens, sabe? Eu passei desde janeiro lendo... Eu demorei um pouco, né? Mas eu passei desde janeiro lendo os Bridgertons. Termino agora. E... Sinceramente, é como se... É como se fechasse um ciclo mesmo. Mas é muito ruim você deixar... Eu não sei se vocês já sentiram, mas é muito ruim você deixar uma saga. Porque... Parece que você tá vivendo tanto tempo nesse mundo. Tanto tempo com esses personagens, né? Que pra mim viram, tipo, amigos. Viram, tipo, você conhece a história. Você fica... Você se afeiçoa aos personagens. E aí, do nada, aquilo acaba. E não tem mais nada que você possa ver, né? A gente tem a série hoje em dia. Mas não é a mesma coisa, né? E... É muito ruim você deixar uma saga. Eu queria... Eu sempre quis, sabe? Muito viver dentro de um livro, assim. Poder entrar nos livros e viver uma história. Viver aquilo que tá acontecendo. Ai, é muito ruim pra mim acabar uma saga. Eu não sei explicar, sabe? Eu acho que você que leu... Você que lê sagas de livros, assim, igual eu... Vai entender o que eu tô falando, obviamente. Quando você termina uma saga e aquilo acaba, parece que dá um vazio no coração, né? Ainda mais histórias tão impactantes como essa. Que eu li. Esse e o da Francesca ficam empatados em primeiro lugar e depois o do Benedict. Eu acho. Eu acho. Porque o do Benedict não é tão, assim, uau. Ele é uau, mas ele não é tão uau. Aí o Francesca e o outro são muito uau, entendeu? Ai, gente, é isso. Não esquece de se inscrever no canal, por favor. Ativar o sininho de notificação e compartilhar com um amigo pra ele ver... Toda essa trajetória dos Bridgertons. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.